A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! A título de participação, a Sociedade Beneficiente Recreativa, Estrela Dalva! Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final, um aço de glória que ilude. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final, um aço de glória que ilude. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final, um aço de glória que ilude. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final, um aço de glória que ilude. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final, um aço de glória que ilude. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final, um aço de glória que ilude. Se o vento levou, o amor eterno sou, no peixe o final.